Bom gente, vamos ao início, a mais um vídeo, né, para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês, fazer mais uma sessão aí referente à playlist de Tito Teorias de Erick Erikson, né. E aqui nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre uma das fases psicossociais de Erick Erikson, que é o estágio 3, né. Trata-se aí da iniciativa versus culpa, que é uma fase que corresponde aos 4 a 5 anos de idade. Eu já conversei dentro dessa playlist, eu já falei sobre essa fase, né. Aqui eu vou fazer apenas algumas considerações a mais importantes, de forma mais didática ainda, para que vocês possam ter uma noção bem abrangente com relação a esse estágio, né. E para quem quiser ter uma visão ampla a respeito da temática, entra nessa playlist e você vai encontrar vários e vários vídeos, né, falando desses estágios aí psicossociais. Então, entra lá no canal, procura essa playlist de Tito Teorias de Erick Erikson, para que você possa ter aí um conhecimento amplo a respeito, tá. Então, tratando aí dessa fase, que é a fase 3, o estágio 3, né, a iniciativa versus a culpa, é um momento da criança perceber as diferenças sexuais, né. Não só as diferenças sexuais no sentido sexual, propriamente dito, mas a questão da diferença de papéis, sabe, dos papéis exercidos culturalmente entre homens e mulheres, né. E aí é o momento em que se dá a organização mental, é o momento em que se dá a curiosidade sexual, a curiosidade intelectual da criança, é o momento em que esses fatores começam a ser emitidos, né. É o momento que a criança planeja, é o momento em que ela começa a ter o interesse, a iniciativa de executar determinadas atividades, né. Então, é o momento em que a criança, ela gosta de estar em movimento. Então, é o momento em que ela se encontra bastante destemida, bastante desimpedida, ela tá muito estimulada, tá aí muito munida mesmo, de forma significativa, de uma iniciativa de emitir ações, de tomar decisões, né. E é o momento em que se a criança, ela for muito reprimida, se ela for muito castigada, quanto às suas curiosidades, quanto às suas iniciativas, né, quanto a esse estímulo mesmo, né, se ela for muito reprimida, muito castigada, ela tende a desenvolver um sentimento de culpa, né. E daí, por isso que o nome dessa fase, essa fase tem como nome aí, iniciativa versus culpa, né. E daí, o que é que acontece? Se ela se sente culpada, ela tem aí a sua iniciativa de explorar o novo, né, de explorar novos conhecimentos, isso aí tende a decair, né, caso ela venha aí a sofrer reclamações, repressões, castigo, a respeito dessa movimentação, dessa energia, né, a respeito dessa exploração, com relação ao novo, a respeito dessa curiosidade, né, de ir em busca do novo, do conhecimento, de tomar as decisões, enfim. Bom, gente, então é isso. Realmente, eu só queria fazer uma extensão do que eu já havia falado aqui sobre essa fase. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo. Tu manda a tua dúvida para o meu e-mail, né, e eu trago para a playlist Carla Responde, para explorar a tua dúvida. Se demorar um pouco, eu peço que tenham paciência devido ao excesso, né, na caixa de entrada. Então, eu vou atendendo aos pouquinhos e por ordem de chegada, tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.